Os produtores de milho de Mato Grosso não tem mais onde estocar a safra e com isso montanhas de grão se acumulam a céu aberto à espera de transporte. Mal um caminhão acaba de carregar e um outro já encosta, é o ritmo da colheita de milho em Mato Grosso. Chega, carrega, vai embora. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, Mato Grosso deve colher 18 milhões e 600 mil toneladas de milho, quase 24% a mais do que no ano passado. Mas falta espaço para armazenar essa super safra. Os silos estão lotados. Para evitar que a montanha de milho se espalhe, os produtores improvisam, fazem barreiras de contenção com essas enormes bolsas. Aqui, nesta empresa, 8 mil toneladas estão assim, a céu aberto. Hoje eu não tenho como escoar esse milho para exportação, não tenho como levar para Santos nem para Paranaguá. A janela só tem a janela aberta em Paranaguá para daqui dois meses. Outro fator contribui para o crescimento das montanhas de milho. Em Mato Grosso, a saca de 60 quilos está cotada a R$ 10,53, abaixo do mínimo de R$ 13,00, que funciona como referência para o produtor não ter prejuízos. Muitos fazendeiros decidiram esperar o preço subir. A Conab informou que já fez dois leilões e negociou 4 milhões de toneladas. A nossa capacidade é de chegar até 10 milhões de toneladas de leilões e aquisições do governo federal, para que nós possamos facilitar o escoamento dessa produção. Com isso, nós temos certeza que o produtor não vai ter problemas de armazenamento. Segundo a Associação dos Produtores, a situação só não é mais grave porque parte do milho está estocada em silos bolsa. Chega um momento que a falta de infraestrutura vai brecar todo esse crescimento. Ou acontece a infraestrutura ou certamente na dor vai parar de crescer a produção de grãos no estado de Mato Grosso.